Eu estou aqui com a Piera Martelloso, uma das mulheres mais reconhecidas e renomadas da Itália. Ela tem uma vinícola numa região chamada Friuli e simplesmente tem uma gama de vinhos maravilhosos que parte desde espumantes para o seco e também a famosa uva Ribola dialla, que é típica aqui da região e também alguns outros vinhos tranquilos e realmente é um prazer. Eu conheço essa mulher há 13 anos, trabalho com ela, trabalhei na Vínia e em alguns outros lugares e é realmente um piacere estar aqui, te encontrar depois tantos anos e também estar junto em futuros projetos que a gente tem. Eu quero dizer que você me conta um pouco da história, do que você tenha pensado a história da Vinícola Piera Martelloso. Bom dia a todos, é um prazer de ter encontrado. Eu acho que as coisas sucederam não a caso, nós nos encontramos há muitos anos e temos conseguido constatá-se a evolução da nossa empresa, os passos que nós fizemos. Nós nascemos da 1999 em Veneto, uma pequena empresa classica da tradição veneta, então se comercializavam sobre todas as grandes capacidades da época e era o meu bisono que seguia um pouco toda a vida da história. E depois, obviamente, de geração em geração, a empresa cresceu sempre tudo, fino a quando está chegando nas minhas mãos, em 92, em 93. Um passaggio generacional é uma pequena coisa, um grande papá. Porque é difícil fazer essas coisas. Na verdade, quando você tem uma escolha do comando, não, dificilmente não se lascia. Mas o meu bisono era um homem, um grande e capaz de ter essa escolha. Eu l'ho preso em mano a fim de 92. Nós nos olhamos e nos olhamos e entendemos que o potençamento pôde cresceram no mercado nacional, não só com os indivíduos, mas também com os indivíduos. Então, nós temos uma escolha de uma empresa, e nós temos comprado essa realidade. Soprattutto porque, como racontava a prima Giorgiero, é uma razão que se descobre o dia todo o dia. É uma razão fantástica que te fascina pela peculiaridade do carreno. Então, tem um sassi, esse sol, que te empie, te empie o cuore, mas te empie também a vida. É uma coisa importante para nós para criar esses filhos que são os meus filhos. Eu, basicamente, tenho dois filhos, e eu, basicamente, tenho dois filhos, que é muito importante. O nosso mercado fala de um mercado nacional e local, e também de um mercado estero. Somos cerca de 50% em Itália, e 50% estero. Grandes satisfações, entre os mercados asiáticos, entre os mercados americanos, europeus, mas brasileiros, é um mercado civil. E então, eu, eu, ainda, porrae retornar, a esse mercado, é muito interessante, um mercado que, é sempre a tua busca, de um minuto de humanidade. Acho que, os filhos que sejam, sempre, que os filhos que podem ser, que possam portar esse lugar. Certo, e depois a parte das espumas, que não são tipicas de Friul e Pio de Veneto, mas aqui é realmente uma vinícola propriamente reconhecida em termos das bolsinhas, das espumas, e também com a rebolagem. Saí, Gabriela, o vinho hoje é um momento de convivialidade, de piacere, então a bolsinha é sinodemodosa. A bolsinha é algo de brilho, de colorado, tudo insomma, não se ricorda esses momentos e por que não a bolsinha? Noi venhamos da uma tradição de mania, a bolsinha l'abbemos sempre feita e temos encontrado, nem a rebolagem de fioulana, um vinho indicado, para esaltar esse método chamas, ou batinato, como se pode chamar de fioul. Eppure, agora que eu tenho feito esse vinho, é uma composição que é realmente belíssima, é uma etiqueta completamente feita a mani, e é uma composição de vinho que... A composição de rosso é um vinho da toccare, é l'eleganza, é made in Italy, é um vinho não filtrado, é uma coveta, um arlão de atassimento, um cabelo espinho com barriga francesa, e um pignolo, um vitinho autóctono, de fiouliversa e julia com barriga americana. É uma vendemia 2011, é uma vendemia 2011, é um vinho não da alimentação, mas da distância, é uma coisa completamente diversa, é um vinho com o contenuto alcolico de 15 grados, mas este arco é suave, este arco é algo que te porta ao mundo fantástico de vinho, que é o zinho, e depois, eu tenho conto, nós amamos o vestido, então nós amamos, apoi, amamos, ao estudo, estando o cabelo rosto, no território, e os resultados são muito bons. Pensadam que, nós apresentamos o produto a Descartes e nós presimos 90 pontos, na primeira emissão, então nós temos feito um grande trabalho, mas, como eu disse antes, o trabalho não é feito, mas é feito sobretudo da sabedoria de um homem e da cultura. É uma poesia, não é? É como uma poesia! Mas essa imagem, quando eu digo, é da tocar, porque deve ser assim. O seleno rosso é uma coisa que vem, mas deve ser não só uma coisa mais gostosa, mas é um piacere que você está na tela. Uma moquinha pesante, um etiquette elegante, uma edição limitada, escritas a mão, quatro e uma, e é um piacere de etiquetar. É muito bom. E depois, eu vim com 90 pontos em Gaghanter, mas também, principalmente em Gaghanter, você me contou a história do Borla Giala, que vim com duas duas medalhas. Uma medalha de ouro. Uma medalha de ouro. Uma medalha de ouro. Como em Prosecco, nós temos vim com ele a medalha de ouro, mas o nosso parque de medalhas são amplas. Mas nós usamos as medalhas não tanto para contar, mas para entender quanto crescemos. Uma medalha de ouro. Sim, certo. E isso é uma coisa de 13 anos que nós conhecemos. Veramente, se pode ver, porque esses três ou dois dias que estamos juntos, eu absolutamente, eu vi a crescita, o crescimento muito especial, que... que... que não só a zên, mas tudo, mas que eu lhe disse antes, eu vi trago. 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 Eu amo tantíssimo essa zênia. Mas antes de me amar, eu vi trago. Eu vi trago. E então, eu desidero que meus colaboradores, meus profissionais, façam essa mesma experiência. uma vez que você conhece tudo aquilo que você quer, você quer. E depois, o Brasil é assim. O Brasil é um cuore grande. Eu, cada vez que vengo em Brasile, faço fatica a dormir em casa. Porque o Brasil é acolhente. É algo que você fica dentro. Você vem pela primeira vez. Mas é uma coisa que você nunca esquecerá. E quando eu tenho 5 minutos de tempo, eu acredito sempre para você. Que bom. Que bom. Grazie mille, Piero. Grazie a te. É realmente. É stato um prazer. E certamente, facciamo um bom trabalho em Brasile. Ritornamos em Brasile e, insieme, facciamo um bom trabalho. É bom poder... raccontar o italiano... É também o Brasil. E um bom trabalho. É tudo bom, é tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti